Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à cerimónia de introdução de insígnios naturais ao professor Eduardo Franco. A Universidade de Fernando Pessoa tem muita honra em receber o senhor professor doutor Eduardo Franco como mais um dos seus doutores, ainda para mais honoris causa, mas dizer que nós todos que pertencemos a esta comunidade e que o recebemos hoje como membro desta comunidade, sentimos-nos totalmente muito felizes por poder receber entre nós a pessoa da envergadura do senhor professor Eduardo Franco. Para mim é uma honra absolutamente ímpar estar aqui com vocês com a Universidade de Fernando Pessoa, é a maior da minha carreira científica, da minha carreira profissional. Para mim é absolutamente espetacular e é muito mais do que eu imaginei que fosse ser. Eu me sinto muito honrado e muito agradecido à Universidade de Fernando Pessoa por essa honra absolutamente magnífica que é na minha carreira profissional. O que é na minha carreira profissional? O que é na minha carreira profissional? O que é na minha carreira profissional? A biblioteca? He-hctoria da Universidade de Fernando Pessoa, a proposta da Reitemia e em Testemunho, do Reconhecimento por vossos relevantes méritos? ... eu star-te nomeada por Dra. Nora e нашей causa dessa Universidade. Usando o da autoridade académica que me conferem os sujeitos, conhecemos os vosso mérito e a preferência da profissão, declaro o Dr. Eduardo Franco, Dra. Nora e por esta Universidade, que lhe impõe-nas acess пятas próprias da inscrição. que traz, que é o síndrome da nossa identidade universitária, a medalha de conhecimento e o diploma como comprevação do título e distinção pela qualidade de vós. A otorga deste título, doutor honoris causa ao Sr. Professor Eduardo Franco, foi feita naturalmente pelos méritos humanos e científicos que o Sr. Professor Eduardo Franco possui e que aqui manifestou na comulção, para não dizer apenas emoção, com o que nos presenteou com uma belíssima exposição sobre os méritos da ciência. Nós nos esforçamos como cientistas, como acadêmicos, para colocar nossos achados, as nossas descobertas científicas nas revistas científicas mais rigorosas, de melhor nível de qualidade. E é importante isso para que o conhecimento chegue ao público, para que eventualmente ele seja traduzido para aquelas informações que vão realmente avançar o conhecimento, avançar a medicina, seja em qualquer área do conhecimento, seja uma descoberta arqueológica ou uma descoberta em medicina, desde que aquela descoberta seja feita dentro do método científico e comunicado apropriadamente, eventualmente ela tenha uma chance de ser traduzida para benefício para a sociedade. A CIDADE NO BRASIL